O que é que você está fazendo? Sim. Ryo. O que? Você pode falar algo? O Shen Fa é sempre um dia com um dia? Sim, o Ryo é um dia com um dia em China? Sim, eu fui para Hong Kong. Hong Kong? Você conheceu esse dia? Sim. Qualquer pessoa? É um profissão de Rôs. É um profissão? Tem uma foto de Rôs. Veja. É um profissão de Rôs. É um profissão de Rôs. É um profissão de Rôs. Você é um profissão de Rôs? Sim, eu já me ensinou. Se você não está, então eu... A gente se encontrava com Deus do Senhor, meu irmão. Deus do Senhor? Sim. O Ryo é um profissão de Rôs. Ele era um profissão de Rôs. Mas já sabia que o Senhor ia te levar para o Resumo. O Senhor é um profissão de Rôs. Não sei se deve fazer esse pedaço. O Shen Fa se sabe que o que é na cidade dessa cidade? O que é na planta da vida? Vê que faça um bacto de árvore e colocar al pessoas com os bons. Você está indo para a escola? Não está em casa. O que é preciso é que você aprendeu com os pais e os pais. O que você está fazendo agora? 16. O que você está fazendo agora? Ryo está indo para a escola? Eu estava indo. Você é divertido? Sim. Eu tenho amigos em escola, e eu estou jogando muito bem. Se você não puder, seria melhor. A escola... É muito divertido. O que são amigos de Ryo? Hara Saki está. Hara Saki... O que é que você está fazendo? Eu tenho uma foto. As pessoas de Japão são tão bonitas? Eu acho que... Eu acho que é muito amigável. Eu tenho um pouco de desculpação. Tem alguma coisa? Eles foram atingirados para os pais. Então? Eu estava ajudando. Muito bom. Sim, sim. Mas... Eu me lembrei. Quem é agora? No Canadá. No Canadá. No Canadá? É um país longe. Você quer conversar? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Depois disso. Sim. O seu próprio país tem também. Ele tem que fazer isso. É do outro país? Ele tem que conhecer algum tipo de que conhecida por uma China. Ele é um homem que é um homem óptimo e vende seu império. Ele tem que me agradecer. É do outro país? Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. Ele é do outro país. Mas... Eu acho que ele não tem que me desculpe. O que? Ele não tem que me desculpe. 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 Desculpe. Ele não tem que me desculpe. Eu vou fazer isso mais uma vez. Eu tenho certeza que ele vai se juntar. Sim. Qualquer pessoa tem? Tem que ficarmos com o tom. Tem que ficar aqui na América. Tem que ir para a escola? Não. Com o tom mandou hot dogs. Hot dogs? É o que é o que é de coisa no Brasil. Ele nos torna tanto para uma vez pela natureza. Ele havia um time e nos tornou emocionante. Sim. Ele me ensinou um aprendizagem. Ele tem que te ensinado agora? Eu fui para a casa das pessoas praticamente. Ele deve estar bem feliz. Sim. E qual é o outro? Por isso, Goro estava. Goro? Sim, eu conheci o porto. Quando eu conheci ele, ele estava fazendo o peixe. O peixe? Ele era o peixe e o dinheiro. Você era um peixe? Não, ele era um bom homem. Ele não estava fazendo o peixe. Goro era um homem. Ele era um homem. Como é? Ele era um homem. Ele era um homem. Ele era um homem. É um homem interessante. Ele estava fazendo o peixe. Goro estava fazendo o peixe. Ah, ele também tem um homem. Ele tem um peixe. Não, ele tem um peixe. Ele tem um peixe. Um peixe? Hum... Ele teve muitas experiências. Ele tem um peixe. Ele tem um peixe. Ele tem um peixe. Eu... Se for amanhã, você vai estar em casa muito. Não pode ser simples, mas... Obrigado, né? Eu estou gostando. O que é o uçaí? Uçaí? Não tenho certeza de comer. Você sempre tem que comer? Sim. Você não tem que comer em Japão? Não tem nada. Você tem que comer com carne. O uçaí, você tem que me ensinar a árvore. Então, como você faz com carne? Você tem que comer com a terra. É uma terra. É muito difícil. Às vezes, o pai está pegando. O uçaí, os gizos, os gizos... O que você fez? Eu não tinha pensado até agora. Só para comprar carne e野菜. O que é o que você faz com a terra? 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 É uma terra. O que você faz com a terra? O que você faz com a terra? Sim. O que você faz com a terra? Vamos lá, não? Sim. O que? O vento mudou. Você sabe disso? Esse季節, quando o vento vai rolar. Acho que... Já está tarde. Tome de relaxar. Eu vou fazer o dia do dia. Obrigado. Tome de relaxar.